Boizinho 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 O cheiro que eu sou, tem um maço e com um amor Boizinho tá forrando, e hoje eu tô que tô Quero chá, então cola em mim, pode vir que eu tô aqui Respeita a majestade, ela vira do boizinho aqui Vou te mostrar como tem que ser, vou te mostrar como tem que ser Te levar pra minha mansão e te fazer enlouquecer Vou te mostrar como tem que ser, eu vou te dar tudo minha filha Daquele jeito que eu te levar pra minha mansão e te fazer enlouquecer Vou te mostrar como tem que ser, como tem que ser Vou te levar pra minha mansão e te fazer enlouquecer Vou te mostrar como tem que ser, vou te dar tudo minha filha Doidinha, doidinha, vem no balanço, vem no movimento Puxa a bregadeira, tô com medo de lançamento www.boizinhooreidabregadeira.com.br Acesse o boizinho nas redes sociais do Facebook Boizinho, o rei da bregadeira